Fala torcedor, fala torcedora, nesse vídeo aqui você vai saber tudo sobre o Internacional no Mercado. Conversei com Paulo Brax, executivo de futebol do Inter, e vou trazer aqui várias informações a respeito do Internacional no Mercado de Transferências. Então já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal e ativa o sininho também. Vou deixar rápido o recado também aqui da Edmarca, pra você comprar a camisa do Grêmio, a camisa do Inter, duas de cada time, uma de cada. Se comprar duas unidades de produtos da Dupla Grenal, lá na edmarca.com.br e colocar o cupom FLORES40, ganha R$ 40,00 na faixa, hein? R$ 40,00 de desconto. Confere lá, envio pra todo o Brasil. Olha só, eu quero começar esse vídeo falando que o Internacional tá buscando zagueiro no mercado. E o Paulo Brax, executivo de futebol do Inter, confirma essa informação. Eu conversei com ele, e a entrevista vai ao ar em seguida aqui na Rádio Grenal, a entrevista completa. Mas nesse vídeo aqui eu vou colocar pra você o trecho em que o Paulo Brax confirma que o Inter busca zagueiro no mercado. Fala sobre o Guzmán Corujo, zagueiro do Nacional do Uruguai. E ainda explica qual é a característica do zagueiro que o Inter busca no mercado. Confira aí. Com a lesão do Moledo, a gente teve que se mexer sim, mas o momento da lesão não nos permitiu nenhum tipo de movimento mais forte no mercado, porque a janela estava fechada, o janel de registro fechado, as inscrições também já haviam se encerrado. Hoje a gente tem dois atletas considerados titulares e dois atletas de suplente, que estão jovens, e que a gente entende que precisa de pelo menos mais uma peça ali na defesa, exatamente pra suprir essa ausência do Moledo. Então desde que ocorreu essa lesão, a gente tem buscado sim um jogador pra aquela posição. O Guzmán Corujo do Nacional seria um jogador que interessa do Uruguai? É um jogador que está no nosso mapeamento, é um jogador que a gente conhece bastante. Dificilmente tem um jogador na América do Sul que a gente não conheça com muita propriedade, mas não estamos negociando com esse atleta, né? E você pode abrir alguma característica, por exemplo, desse zagueiro que o Inter busca no mercado? Questão de talvez um bom passe, posicionamento, um zagueiro mais rebatedor? Por que pode-se falar sobre essa alternativa que o Inter vai buscar? A gente busca um perfil de atleta que se encaixe melhor no nosso modelo de jogo, no modelo que o Miguel também gosta de trabalhar. Então a gente vai sempre prestigiar o que a gente entende como um jogador que vai se adaptar melhor ao modelo de jogo. A gente busca um zagueiro técnico. Além do zagueiro, que você acabou de ouvir, do Paulo Brax aqui no canal, o Inter está buscando também pontas e um dos pontas é o Carlos Palacios. É uma negociação que está avançada. Pelo que eu apurei, o Inter vai pagar algo em torno de um milhão e meio de dólares. Não vai chegar nos três, quatro que foram pedidos lá pela União Espanhola. Vai chegar na casa do um e meio. E esse valor será bem parcelado, bem negociado com a equipe chilena. Além disso, o Inter também busca um volante. Nessa entrevista que eu fiz com o Paulo Brax, eu questionei justamente isso. Um volante de bom passe, primeira função, é um alvo no mercado? E ele disse, não necessariamente. Nós temos três jogadores na função. Rodrigo Dourado, Johnny e Rodrigo Lindoso. Mas podem acontecer saídas. E aí a gente tem o que a gente chama de formações sombra, jogadores sombra no mercado. Então assim, um dos dois jogadores pode sair. E aí especialmente ou o Lindoso ou uma chance nesse momento bem menor, pela idade, o Johnny. Mas especialmente o Rodrigo Lindoso pode deixar o Internacional. Porque ele tem contrato só até o fim do ano. E aí saindo o Rodrigo Lindoso, o Inter vai nessa busca pelo volante. Então, já dá pra trabalhar sim que o Inter vai buscar um volante no mercado. Ainda que nesse momento nenhum dos três tenha saído. Mas ficou muito claro que um dos três sai. E a maior tendência, pela utilização, pela importância dentro do elenco, pela questão do contrato, é o Rodrigo Lindoso. Então ele deve sair do Inter, deve ser emprestado ou o Inter fazer algum negócio. E aí o Inter vai buscar um volante. Porque o Inter precisa de um primeiro volante com passe. Miguel Ángel Ramírez comunicou isso ao departamento de futebol. É uma peça base no seu elenco. E hoje nenhum dos três jogadores tem essa característica do passe, da saída de bola qualificada, do lançamento longo, que o Miguel precisa pra ser base do seu elenco. E o Inter ainda pode contratar um lateral esquerdo. Mas essa função vai ficar em off. Primeiro, o Inter busca dois pontas, um volante e um zagueiro. Um dos pontas é o Palácios. E o Inter vai avaliar a possibilidade de trazer outro. Se o Inter não encontrar outro, se o Miguel Ángel Ramírez entender que o que tem no elenco tá bom, aí o Inter vai na busca pelo lateral esquerdo. Então vai ficar alternando entre essas duas a quarta contratação que o Inter deve fazer nesse sentido. E, claro, eu quero que você se ligue no recado especial aqui também na Refrigésia, hein? Pra você comprar o seu ar-condicionado, fazer manutenção, fazer limpeza. O WhatsApp deles tá aí na tela. Aqui embaixo na descrição tá o link do Instagram pra você comprar o seu ar-condicionado aí de qualidade. O serviço deles é sensacional no pós-venda. Tanto no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, quanto na região metropolitana de Porto Alegre. Onde você estiver, eles vão te atender. Valeu? Qualquer momento a gente volta aqui no canal com mais informações da dupla. Até mais! E aí E aí Tchau, tchau.